Pessoal, nesse final de semana, do dia 19 a 21 de maio, vai rolar o maior festival gamer do Distrito Federal, o Brasília Game Festival. Lá você vai poder encontrar gente do Flow Games, garanta já o seu ingresso no link que tá aparecendo aqui na tela ou na descrição, e bora pro evento mais divertido do Planalto Central. Da Ned Hill, você conheceu o Felipe, que ele te trouxe pra trabalhar na TGS, na BGS. É, cara, então, isso aí foi uma história meio louca, porque eu ainda trabalhava na TAM, então o Felipe queria montar um stand da TGS na BGS, e ele precisava de alguém... Eu podia chamar a TAM GS? É, seria bom, né? Seria bom. Ele queria, eu conto essa história, eu não conto pra você, pelo amor de Deus, não é pra ninguém repetir isso em casa, mas é porque eu sei que foi uma coisa muito insana que eu fiz, mas eu não sou um bom mentiroso, eu não sei mentir, tá? E na TAM, eu trabalhava, é, só pra deixar claro, caso a TAM queira, a TAM queira patrocinar um dia, tá? A TAM, antigamente, tá? Hoje a TAM é coisa diferente, né? É. Outra coisa. A gente trabalhava de segunda a segunda, então tinha uma escala de uma folga por semana e tudo mais, eu precisava de três dias pra BGS. Se eu fosse um bom mentiroso, eu ia chegar no médico e ia falar, nossa, tô com reumatismo, entendeu? Tô com, sei lá, hemorroida, tô com alguma coisa. E eu não era. Então eu precisava de três dias de folga, eu precisava de três dias de atestado. E eu peguei uma caneca de água fervendo e eu taca aí na minha mão. Isso é verdade. E até hoje você tem as marcas, né? É, no caso, isso aqui é uma tatuagem. Ah, não, eu até... Eu sei. É, tá chorando até agora. Não, eu taquei na minha mão porque eu falei, cara, não é possível. Eu trabalho no check-in, no teclado, se eu ficar digitando lá, tá bom queimada. Muito bem pensado, muito bem pensado. Foi uma das piores dores que eu senti na minha vida. Mas é melhor que enfiar uma faca na mão. É, tipo, eu não enfio uma faca na mão. Até porque como é que eu ia chegar no médico e falar, enfia uma faca na mão? Falei, não, me queimei. Caiu. A faca caiu do armário, virou e... Feito duras facas, assim, né? Me queimei com miojo. Ou ele gosta de fazer malabarismo no semáforo. É, e caiu, bum, a faca na mão. Pois é. E conseguiu o atestado de três dias. A mulher me deu a mão toda queimada, toda vermelha. Mas assim, eu tava aqui com o chuveiro gelado ligado e o canecão aqui na mão. Então, taquei. Não sabia que ia doer tanto. Acredite, eu não sabia. E eu taquei logo seguindo embaixo o chuveiro, então a minha mão só ficou vermelha. Não criou nem bolha. Ah, que doido. É, aí eu fui... Cara, foi um experimento interessante. Foi, mas... Gente... Não repita em casa. Não, pelo menos com Deus. Não repita em casa. Eu não acho que alguém queira fazer isso em casa também. É. Espero que não também. Enfim. E aí, fui pro evento. Consegui montar o stand. Foi legal. E assim, acabou o evento. Valeu, Bruno. Obrigado. É isso aí. É nóis. E aí chegou um momento onde eu falei, cara, não dá mais. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais trabalhar todo dia, acordar três horas da manhã pra fazer check-in pra Buenos Aires. Especialmente pra Buenos Aires. Quando eu era, tipo, assim, em Paris, você gostava. Mas Buenos Aires é uma merda. Eu gostava da Alemanha, porque eu falo alemão. Ah, é. Tem isso aqui também. Você fala fluentemente alemão? É. Que doideira. Falo. Mas a gente pode falar sobre isso depois. É. Mas... Oi? E aí... E aí... Enfim, eu fui pra... Eu não gostava e eu pedi a demissão da TAM. Ah, Bruno, você vai trabalhar onde? Não sei. Coragem. Pedi a demissão da TAM, não sei o que eu ia fazer. A princípio, tinha falado com a Ola Fênix, tinha um contato com a Fullscreen, que também era uma network. Fullscreen, lembro. Nossa, desespero. Tá vendo como é que tá... Não, é Fullscreen. Olha atentivo. Eu nem lembrava que a Fullscreen existiu. É, realmente. Eu era da Machinima. Machinima. É. E sempre fui. E a época da Paramaker até teve proposta. Era. A Fullscreen... É. E aí eu não saí da... E cara, a Machinima era doido, porque era 2 dólares CPM fixo, né? Beleza. Só que aí a gente conseguiu um contato da Curse. Não sei se você já ouviu falar. A Curse era gringa, só tinha uma gringa. Só que eles faziam um ou outro canal BR. Eu não lembro quem conseguiu e me passou. E aí eu fiz um contato com ele e era 3 dólares CPM fixo. E esse tem até hoje no meu canal secundário. Só que eu nunca mais postei vídeo lá. Não, calma, calma, calma. Se eu postar vídeo, provavelmente eles vão reincendir o contrato. É perguntar quantas mansões você tem atualmente. Só pra saber. Nenhuma, cara. E sabe o que é bizarro? Hoje em dia o CPM do Flow Games, por exemplo, é muito menor que isso, né? Mas se você pensar... É, qualquer canal BR. Mas se você pensar lá fora, eles giram em torno de 6 a 11. O CPM não passa de 2 dólares, tá? E pra você ter uma ideia, eu viajei pra Budapest através da Sony Pictures pra acompanhar o set de gravação do... Não é Budapest? Budapest. Já viu? No Black Widow ela fica corrigindo. É, eu tô fingindo que eu lembro. Ah, Budapest. Mas eu vi, eu vi Black Widow. E aí eu viajei pra lá e conheci uma youtuber chamada Lizzy Capri. E não sei nem se eu posso falar isso, mas ela não vai ver esse vídeo. Não vai. E ela é gringa, né? Ela é gringa. Então ela não vai entender nada. Ela vendeu os conteúdos antigos do canal dela pra uma empresa que pagou... Como que faz isso? Estou interessado. Pagou 5 milhões de dólares. Que isso? Mentira. Se pagar metade pra mim, eu tô feliz já. Nos vídeos antigos do canal dela. Só acervo. Só acervo. Só acervo. Olha, eu tenho mais de mil vídeos no canal. Aí, tá vendo? Não é? Que coisa linda. Nossa, quando ela me falou isso eu fiquei insano. Mas ela vendeu o canal ou só os vídeos? Só o direito dos vídeos. Tudo que ela gravava dali pra utilizar. Então é isso aqui. Tudo que ela gravava dali pra frente era dela. Era dela. Ela não perdia inscritos nem nada. Não. Todo CPM dos vídeos antigos ia pra caralho. Mas ela tinha que colocar os vídeos lá em não listado? Ou ela poderia continuar ganhando? Tá lá, tá aberto. Cara, sabe o que parece isso? Aqueles golpes. Eu recebo no Instagram. O cara chega pra mim e fala... Ô, você não quer vender o seu Instagram pra mim? Aí eu falo, ah, quanto que você pagar? Um milhão. Falo, ah, tá bom. Obrigado, cara. Valeu. Paga aí, então. Não, eu... Ataquei o meu... Minha carteira cripto. Eu não... Não é, tem que ser a carteira cripto. Eu não acreditei. Ela me passou o... Meu Deus, eu falei o nome dela. Agora a galera vai ficar enxerga. Gente, por favor. Lisa. Lisa Chains. É, é. Eu nem lembro o nome dela. É... Valéria. Valéria Ramos. Valéria Ramos. Souza. Tá bom. E... E assim, ela ganhou muito dinheiro com isso. Ela ainda produz conteúdo. Os vídeos dela hoje em dia não batem visualizações suficientes. Mas ainda assim, esse dinheiro que ela ganhou... Sim. É que nem o Ninja, que foi pra Mixer, ganhou milhões e assim, não importa que ele... Agora ele tava voltando no Twitch forte, mas cara, ele matou grande parte do hype dele indo pra Mixer. Sim, mas tudo bem. Mas ele ganhou milhões. É uma aposta, você faz. Entendeu? Tipo assim, gente, ó. Nós amamos o que nós fazemos. A gente é criador de conteúdo, a gente gosta disso, a gente gosta de criar conteúdo. Mas é um trabalho. A gente tem contas. O Flow Games, ele tem diversos funcionários aqui que precisa pagar. A gente tem 20 funcionários. 20 funcionários. Diretos, né? Tem os indiretos ainda. Então, eu tenho 10 fóruns indiretos no meu canal. Você ganha muito mais dinheiro que eu. E aqui tem uma estrutura própria. Hoje eu descobri que o Flow Games e o Flow não acontecem no mesmo prédio. Então, imagina quanto que isso custa. É um trabalho. Então, infelizmente, precisa de dinheiro. É. Mas é realmente uma linha tênue e entender quanto de dinheiro que você consegue ganhar sem comprometer o conteúdo. Porque o conteúdo é o rei do negócio. Eu, agora, eu confesso que eu tô me rendendo a um... Como que eu posso dizer isso de uma forma? Eu tô me rendendo a um estilo de vida. A um lifestyle no Instagram e tudo mais. Porque eu vi que, bem ou mal, esse é um caminho que alguém tá procurando. Eu preciso de verbo. Eu preciso... Não, mas o negócio que eu quis dizer não é nem isso. Eu acho que você faz muito bem porque você faz um conteúdo que pode não ser o seu conteúdo favorito, mas é um conteúdo bom. O que eu quis dizer é que o dinheiro não pode fazer o seu conteúdo virar ruim e você perder a relevância e acabou. Exatamente. E outra coisa. Eu sou totalmente contra a mentira. Então, eu fiz esses dias um post, deu na sala de cirurgia, pronto pra operar. E aí, a legenda do post, se eu não me engano, foi... Tá no meu Instagram. Foi assim. Oi, gente, tudo bom? Ó, tô aqui. Vou operar agora. Não estou com problema de saúde. Vou fazer uma lipo, né? Vou fazer... Sem drama, sem drama. Sem drama. Vou cortar a parte do excesso que ficou depois que eu emagreci. E eu tô falando isso pra vocês pra não aparecer daqui a dois meses falando que foi chá. Entendeu? Então, esse é um caminho que eu gosto de seguir. Eu gosto de seguir o caminho do real. Então, se for pra eu mudar a minha persona, né? Aquilo que você viu no primeiro vídeo, né? E pro que eu sou hoje, eu quero ser completamente real com o meu público. Eu não quero mentir pra eles. Da mesma forma que todos os meus vídeos de comida, eu até hoje posso ser... enganado. Se tiver um ou dois é muito, mas eu acho que não tem nenhum. Nenhum vídeo é patrocinado. Então, tem muita gente que fala, nossa, você recebeu, fala bem nesse restaurante. Não. Nenhum vídeo é patrocinado. Quando é patrocinado, eu falo. Eu fiz agora do... Do Aranha Verso. E eu falei no começo do vídeo. Falei, ó, esse vídeo não é patrocinado, mas eles me convidaram. Então, eu precisei encontrar aqui um meio termo de uma forma de não deixar eles chateados. Nunca mais vão me chamar. Mas eu expliquei pra eles e falei, não, Bruno, seja sincero na sua opinião. E aí, basicamente, um pequeno spoiler aqui foi. Eu falei, esse evento aqui é fechado pra influenciadores e imprensa. Vocês entregaram um hambúrguer delicioso. Se esse for o padrão de todas as unidades, eu recomendo. Se não, se foi só porque é influenciador e imprensa, aí não. Então, é isso, cara. Eu acho que tem muita mentira na internet. Ninguém fala quando você tá mal. Ninguém fala quando... Ninguém quer contar o que você fez pra... De novo, desculpa. Emagrecer. Ninguém quer contar que você tomou remédio. Entendeu? Que você fez um milhão de procedimentos. Que você fez dietas agressivas. Ninguém quer ouvir, né? É, ninguém quer ouvir. Não tem público pra isso. Não precisa falar toda a verdade. Sim. Mas você não precisa falar mentira. Exato. Mas é isso. O que acontece é que um monte de gente chega e fala. Ah, não. E aí, olha só. Esse negocinho aqui, esse produtinho aqui vai mudar a sua vida. Sim. E não vai. Que você crie aquele ideal de consumo que dá aquele resultado, mas que na verdade não existe. E frustrou as pessoas. Eu fui fazer esses dias de depilação a laser no peito. Olha ele, olha ele, olha ele. E aí eu cansei de ver influenciador falando. Ah, nossa, nessa área quase não dói. Irmão, pode falar palavrão aqui? Pode, claro. Dói pra caralho. Mas dói muito. Você está queimando o bulbo capilar dentro da sua pele. Você sente cheiro de churrasco. Entendeu? Dói pra cacete. Foi a laser? É. Eu já fiz no ouvido e não consegui fazer mais de uma sessão. Então. Eu tenho pelos na orelha. Não é assim nojento. É interessante. Eu fiz no olho, a cirurgia no olho. A laser. Mas aí você é muito corajoso. E você sente o cheiro também de queimado. Dói, porque eu lembro que no house quando eles enfiavam uma agulha no olho não doía. Não, não dá em nada porque o cara pinga o colírio lá que é anestésico e você não sente nada. Eu sou, mas sim, eu também sou ultra sensitivo à dor. Eu sinto muita dor. Não, pode ser que você sente. Eu não senti nada. É, inclusive em seu coração. Faria de novo. É, não vamos falar sobre isso. Deixa isso quieto, meu coração.